Foi uma confusão que aconteceu em borda da mata no sul de Minas E terminou com uma mulher de 22 anos presa por suspeita de tráfico de drogas e lesão corporal Tudo começou quando a mulher foi até uma escola para tentar fazer a matrícula do sobrinho Mas ela foi informada por uma funcionária que não seria possível Já que ela não é a responsável legal do sobrinho E que a mãe da criança já tinha falado anteriormente Que ia fazer a matrícula do menino em outra escola Aí a mulher não gostou da resposta e agrediu a funcionária O companheiro dela também agrediu um funcionário Eles montaram na moto e cascaram no gabirobar, fugiram Só que aí a polícia fez buscas e encontrou os suspeitos na casa deles O homem pulou o muro do fundo da casa e vazou na braquiara também Ainda trocou tiros com a polícia, com a polícia militar Na residência a polícia entrou, foram apreendidos dinheiro, drogas, balança, tablets, celulares Além da moto usada na fuga O suspeito do crime que fugiu ainda não foi encontrado Ele saiu correndo depois que ele pulou o muro lá em borda da mata Se ele estiver correndo até agora, ele já deve ter chegado lá em São José dos Campos Vamos ver todos os detalhes na reportagem do Maicon Adão Esse vídeo mostra a suspeita do crime Uma mulher de 22 anos sendo conduzida do batalhão da polícia militar Para dentro de uma viatura que está estacionada na parte externa do prédio Ela está sendo levada para a delegacia porque foi presa E é acusada de tráfico de drogas e lesão corporal Esse caso aconteceu em borda da mata no sul de Minas A história começou da seguinte forma A suspeita foi até uma escola para tentar fazer a matrícula do sobrinho dela Uma funcionária que trabalha no local disse que não seria possível Já que ela não é a responsável legal da criança Contou ainda que a mãe do menino tinha falado anteriormente Que ia fazer a matrícula da criança em uma outra escola E insatisfeita com a resposta, a mulher a agrediu a funcionária Fomos acionados em uma das escolas aqui do município Na qual a solicitante alegava que a autora havia chegado até o local E agredido um das funcionárias E em ato contínuo ela estava presente lá com o companheiro dela Que também agrediu um dos funcionários com capacete Só que porém os autores evadiram de motocicleta Chegamos no local, verbalizamos com a vítima, com a solicitante E iniciamos um intenso patrulhamento, um intenso rastreamento na verdade Pelo município Durante o rastreamento, os policiais viram quando os suspeitos entraram com a moto na casa deles Diante dos fatos, nós deslocamos até o local E posicionamos o local estratégico no fundo da residência Haja vista o receio de fuga dos autores Porque temos informações e denúncias que os autores Eles praticam a traficância aqui no município de Borda da Mata Durante a abordagem, a suspeita conversou com os policiais pela janela da casa dela E ficou nervosa quando foi questionada sobre o que tinha acontecido na escola Nesse momento, o companheiro dela pulou o muro da residência e fugiu O autor, o companheiro dela, evadiu pela retaguarda da residência Nessa evasão dele, foi visualizado por um dos militares que estavam no local Uma arma de fogo Aparentemente sendo um revólver em sua cintura Ao visualizar os militares, ele saiu em desembalada carreira Sentindo a mata fechada que fica próximo ao local E efetuou aproximadamente 5 disparos em direção à guarnição Para repelir a injusta agressão, foram efetuados alguns disparos em direção ao autor Haja vista ele estar disparando em direção à guarnição PM Porém, um dos militares acabou caindo ao solo Se ferindo, perdendo o autor de vista Durante a fuga, ele deixou cair algumas buchas de substâncias análogas à maconha Os policiais entraram na casa dos suspeitos E encontraram a mulher dentro do banheiro Tentando esconder uma pedra de craque no vaso Assustada ao ser surpreendida pelos militares Ela levantou os braços para se render A polícia militar adentrou a residência, haja visto flagrante delito E encontrou os materiais apreendidos, relacionados no boletim de ocorrência Assim como pedra de craque, balança de precisão, materiais que caracterizam a traficância no local Foram apreendidos R$ 770 em dinheiro, 82 papelotes de cocaína, uma pedra de craque, um tablete de maconha, 28 buchas de maconha, uma balança, um tablet e quatro celulares Além da moto usada na fuga O veículo que também seria utilizado para o tráfico de drogas Foi encaminhado para um pátio credenciado O suspeito do crime que fugiu ainda não foi encontrado Ó, prejuízo financeiro Perdeu a moto, não tira mais E detalhe Esse camarada aí Deu cinco tiros Cinco tiros contra a guarnição da polícia, né? E conseguiu fugir Se eu fosse você Não voltava nunca mais Nem para visitar a cidade de Borda da Mata Porque trocar tiro com a polícia Tentar contra a vida da polícia De um policial militar É a mesma coisa que roubar o pirulito do filho do demônio dentro do cemitério Cê tá perdido Pode começar a chorar Se você estiver em qualquer lugar aí no sul de Minas Próximo de Borda da Mata Na zona rural Alguma outra cidade próxima Assistindo o Balanço Geral Aí meu amigão Meu amigão não Eu não sou amigo de tranqueira Eu não sou amigo de caboclo lasquento assim Lazareto Então é o seguinte Pode começar a rezar Porque a coisa tá feia pro teu lado